Olá, me chamo Vitória Inês da Rosa, tenho 19 anos, estou representando a escola Unidos da Vila Freire. Foi fundada no início, começou no início os carnavais, em 2008. As cores dela são azul, vermelho e branco. Em 2014 teve uma separação, daí foi feita outra, Unidos. Fomos para Santa Cruz, daí concurso, né? Santa Cruz, fui lá em Santa Cruz. Bom, o carnaval de rua para mim é muito bom. Muitas folhas, alegria do povo brasileiro. As pessoas se reúnem todo ano, o carnaval. E é muito bom participar do carnaval, sempre, todo ano. Participo do carnaval de rua desde pequena. Participo também de outras coisas, de carnavalesca. E é isso. Sempre faço questão de dar o meu melhor no carnaval de rua de Buenos Aires. Bom, primeiramente, é uma honra estar participando novamente do concurso. Em 2016 fui princesa. E vai ser uma honra para mim entrar na corte novamente. Quero dar o meu melhor se eu entrar na corte. Quero dar o meu melhor. Quero prestigiar a todos que estiverem a presente. Quero estambar muito. E, para mim, rainha não vai além da faixa. Vai além de ter comunicação, ser do povo brasileiro. Ter sintonia com as pessoas. Ter simpatia. Muito sorriso no rosto. E vai ser uma honra para mim ser rainha. Vou dar o meu melhor em todo o carnaval. E quero convidar todos para estar presente dia 9 de fevereiro, às 10 horas, na Sociedade Santa Rifa de Cássia. E quero que todos vão lá para prestigiar o evento, que vai estar maravilhoso. E vai ter várias atrações, várias surpresas para todos vocês. Obrigada. E vai ter o meu melhor. 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 E vai ter o meu melhor.